Atenção, atenção! Este é o meu irmão Pinguim, Newton Pinguim. E eu sou o Tuninho. Estamos aqui na Rádio Globo. Uma alegria total estar aqui com o meu irmão na Rádio Globo. Ele que me... Aperta aqui, Pinguim. Ele que me colocou no rádio. Então, é uma alegria muito grande estar aqui com ele na Rádio Globo também. Ele começou primeiro, depois me levou para o rádio. E eu estou aqui com ele na Rádio Globo. E também tem o meu outro irmão, o Reginaldo. É uma alegria muito grande. Um abraço para todos vocês que estão assistindo este vídeo.